e bom dia pessoal tá compartilhando com vocês aí mais um trabalho aí e também mais uma ideia né mais uma ideia de banheiro aí essa ideia que foi da da cliente né de gente reformando esse banheiro e ela que teve essa ideia de botar esses porcelanato aí na parede aí ó e olha como é que ficou aí ficou assim meu ver ficou um pouco fechado mas ficou tudo combinado é esse gabinete zinho aqui combina um pouco com o piso lá do boxe e a porta por ser invernizada também acaba combinando um pouco os detalhes do piso tá mostrando para vocês aqui cada coisa aqui é um banheirinho pequeno esse banheiro ele tem um metro cinquenta por dois mas ficou bem dividido aqui ó que entrou um gabinete com uma cuba de sobrepor e do lado aqui a bacia sanitária e aqui o boxe esse boxe ele ficou com uns setenta e cinco centímetros e aqui foi usado um nicho e esse nicho aí que é a gente compra pronto né é um nicho de chega de ser prático se eu não me engano um boletileno tipo boletileno ele é você compra ele pronto a gente só está lá um aqui ó ele vem todo já vem todo pronto só colocar no lugar aqui ó ó e o banheiro e o banheiro aí né esse piso aí tipo um tipo um carrara né essa parte da e da revestimento aí da parede e é isso aí pessoal eu queria compartilhar com vocês aí vai ser um banheiro pequeno mas com banheiro muito bem feito bem bem feito material de primeira bem colocado e também bem dividido e também bem dividido e é que é um banheiro pequeno mas tudo se adaptou a ele aí é isso aí fique com deus aí e até o próximo vídeo